Porque, cara, a Bíblia, assim, não a Bíblia em si, eu vou falar de uma forma aqui, mas espero que vocês entendam. A Bíblia é, talvez, o livro que mais deixa as pessoas pobres. Por quê? Como o Camaral falou. Porque não existe outro livro na face da Terra que tenha mais emoção do que a Bíblia. Que as pessoas defendam. Tem em outras partes do mundo, tem o Alcorão, tem outros, que é como se fosse a Bíblia, que a pessoa mata, às vezes, se você falar mal. Existe uma emoção muito forte. E como na Bíblia, né, tem algumas passagens relacionadas ao dinheiro, as que são mais frisadas são as negativas, embora tenham muitas positivas, mas vai saber por que elas não são tão faladas. Muitas pessoas pegam, pô, a Bíblia fala isso aqui, eu tenho a Bíblia como autoridade. Acabou. Acabou. Se a pessoa não tirar isso, acabou. Não sai da mente dela nunca. Nunca. Tá na Bíblia, a Bíblia tem uma emoção forte, é autoridade, acabou. E lembra que tá na Bíblia uma frase. A sua interpretação sobre essa frase também é uma outra questão. Exato. Porque a Bíblia está dizendo algumas coisas, como ela diz na maior parte dela, que em Mateus 13, 13 ela diz, por isso lhe falo por parábolas, para que eles se ouvirem e não ouçam, e se verem e não compreendam. Por que que eles se falavam em parábolas? Porque não se podia contar os segredos da prosperidade, os segredos do domínio da mente, os segredos da vida, que é o que eu conto no meu livro, não se podia contar isso. Porque senão, era assassinado, assim como Jesus. Porque se você contasse para as pessoas chegassem e descer a louca, igual Jesus falou, pronto, vou contar para todo mundo, que o poder está dentro de todo mundo, e que não precisa ter medo desse povo que está comandando a coisa ali. O que fizeram com ele? Crucificaram e mataram? Simples assim. Então, naquela época, não se podia dizer. Então, se escrevia por parábolas, por formas que tinham sempre dois significados. Então, tinha historinha básica ali, deleite às crianças e carnes aos adultos, não de pérolas aos porcos. Não dava para colocar informações tão profundas nesses livros, e também tinha que se escrever para que não se perdesse durante a vida, durante os anos, todas essas informações maravilhosas que tem na Bíblia. A Bíblia é um livro espetacular, né? Vários livros espetaculares ali, desde que seja interpretada de uma forma positiva. Se você tem uma informação da Bíblia totalmente negativa, cara, você está numa vibe totalmente esquisita. Porque, pensa o seguinte, informações que vieram de Jesus, que vieram... ou de Deus, como você imaginar isso, você acha que viria alguma coisa negativa? A Liana Gaspar está falando aqui, Boa noite. Era religiosa. Freira. E posso dizer, sem medo, que as crenças limitantes são muitas... são muitas relacionadas à religião. Vale a pena dar atenção para saber como eliminá-las. Boa. Cara, vai ser muito bom a gente poder bater um papo sobre isso. E, gente, uma dica, sabe? Uma dica, assim, olha. Procure tirar a emoção das coisas, tá? Quando você está emocionado com a questão ali, você tem... é completamente diferente. Eu vou dar um exemplo até meio chulo com relação a isso, tá? Vamos supor que alguém vira para você e fala assim, olha. Sua mãe é fofoqueira. Imagina se alguém vira para você e fala assim, sua mãe é fofoqueira. O que você vai ficar? Puto. Por quê? Você tem um apego emocional com a sua mãe. Só que pode ser que ela seja fofoqueira. Olha que louco. Pode ser que ela seja. Não é porque ela é sua mãe que não é. Pode ser que seja. Só que como a emoção, né, com a sua mãe é muito forte, você vai ficar brava e vai... Às vezes você vai deixar de ver uma coisa que, às vezes, é óbvia. E, às vezes, uma outra pessoa de fofoa fala, pô, mas ela é fofoqueira mesmo. Um exemplo chulo aqui de sempre quando você está com a emoção, cara, você perde a estribeira. Se alguém fala uma coisa ali, você já fica louco. Não, mas não é... Cara, ó, eu falo por experiência própria. Para mim, cara, trate as questões, especialmente essas questões religiosas, cara. Tira a emoção, sabe? Tira assim, tira... Desapega. Você só consegue ver a verdade desapegando. Você só consegue ver a verdade. Enquanto você estiver emocionalmente envolvido ali, não tem como você ver a verdade. Você vai ser influenciado pela sua emoção. Não tem jeito.